Estamos aqui então no All Star, porque atualizou, tá ligado, e eu quero gerar no banner de Stardust, e basicamente é isso. Aí aqui o que eu tenho pra mostrar é que eu peguei um passe lá naquele banner Z, tá ligado, e tô coletando os dois lados, então tem que chegar no nível 100 urgente, se eu tenho... Ah, aumentaram as horas, só faltava um dia, aumentaram de novo, ok, então não é urgente, mas eu tô no 88, então é rapidinho de fazer. E aqui tem um novo código, né, vamos botar aqui, e aí esse bagulho aqui, só que sem esses negocinho, tá vendo? Aí aqui, mozada, eu vim no mundo 1, que eu acho que se eu não me engano, você tem que ver alguma coisa aqui pra você... Calma. É aqui? Não lembro se era esse evento que você tem que ver o vídeo, tá ligado? Pra... Calma. Tá, você tem que ver o vídeo pra usar o código, tá ligado? Porque não tava indo. Beleza. Esse aqui não quer ir, então eu vou tentar o outro, tá ligado? Que no caso é esse aqui. Meu upcode 3. Isso. Irmão, porque não quer ir, cara? Pelo amor de Deus. Essa porra. Não tá entendendo. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, nós temos 955. É... Bagulho aqui, tá ligado? Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Se aconteceu alguma coisa com esse evento aqui. Aparentemente não. Então vamos em Summon. Especial Summon. E tá aqui, ó. Tanjiro e Joe... É... Aquele Jonathan Joe Star, tá ligado? Beleza. Calma. Tem muita coisa. Tem o Katakuri e tem o... Gohan. Beleza. Beleza, beleza. O Dukuler voltou, tá ligado? O Dukuler e o Broly. Eu vou ter que ir atrás do Dukuler. O foda é de que... Mano, é muito bicho, irmão. Como que eu vou ganhar simplesmente o Culler, tá ligado? Entre quatro. Ou seja, eu tenho... Na hora que vim, eu tenho 25% de chance de ser ele. E 75% de não ser ele. Ok. Beleza. Eu acho que eu vou atrás do Tanjiro primeiro. Vou dar... Sei lá, algum giro aqui. Formando esse Tanjiro. Foda, tá ligado? Sumburn. Ah, é outro bagulho. Ok. Vamos dar um giro. Multissumo. Beleza. Peguei um Wiki. Beleza. Ante imagem. Que menos nada. Vambora. Pegamos o Jogorran, tá ligado? Beleza. Mas não é isso que eu queria. Foda isso, tá ligado? Tem chance de vir muito. Muita bomba. Igual agora. Tem chance de vir o Gohan repetido, tá ligado? Fudeu. Porque, mano... Ficou ruim, irmão. Pelo menos se vir um Catacudi já tá bom, tá ligado? Mas eu queria o Tanjiro, né? Vamos atrás do Tanjiro então. Aí, que menos nada. Eu vou trocar, tá ligado? Vou tentar no Cooler também. Vou dar três giros aqui. E um Grade. Só pra ver se vem alguma coisa, tá ligado? Bora. Aí, que menos nada. Eu peguei um Broly. Mano, eu não quero um Broly, cara. Vai tomar no cu, velho. Porra. Foda esse, mano. Quatro personagens, tá ligado? A chance de vir o Cooler ou o Tanjiro é mínima. Tô fudido. Vou ter que gastar meu Stardust todo. E torcer pra que venha algo, tá ligado? Tipo, tá. Eu sei que veio os carinhas que são bons, tá ligado? Tipo, o Gohan Beast. O Broly eu não sei se é tão bom, mas... Não cheguei a ver vídeo dele. Mas parece ser bom pra ser um sete estrelas, tá ligado? Mas... É isso, né? Fazer o quê? Mano, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, irmão. Vai vir outro Broly, irmão. Dois Broly, velho. Vai tomar no cu. Mano, eu tô muito puto. Agora eu fiquei puto. Papo reto. Nossa, velho. Não se faz um bagulho desse, tá ligado? Mano, tipo... Esse bagulho de Stardust. Você já ganhou, irmão. Mete o pé, tá ligado? Sai fora. Pô, tem que ser assim, tá ligado? Tira, não tem como mais ganhar ele. Pô, vai tomar no cu, velho. É isso? Cadê? Vem cá. Recente. Cadê esse filho da puta? Aqui. Ah, mano. Que ódio, velho. Vai tomar no cu, velho. Puta merda. O outro tá aí pra baixo. É isso aqui. Puta merda. Tem que ir achar depois. Cadê? Se tiver lá no começo que eu ganhei, né? Mano, vai tomar no cu, velho. Outro brode, velho. Como eu tô puto. Como eu tô puto, velho. Que não é possível. Aqui, ele aqui, ó. Não é esse? Ai, que mano. Eu peguei mais um, velho. Peguei o Jonathan lá. Não sei se ele é bom. Ele, eu realmente não vi nada, tá ligado? O Tanger, eu sei porque, tipo, tem que ser meta, tá ligado? Os efeitos lá, tava muito bonito. No vídeo lá que vazou. Tá ligado? Tipo, não é isso, né? Mano, porra, pelo amor de Deus. Agora fudeu tudo, irmão. Porque, se liga. Eu tenho a porra dos três, meu irmão. A chance de vir... Aquela chance que eu falei que, tipo, tinha 25% de chance de ser ele, tá ligado? Na hora que vim. Agora tem 75% de chance de não ser ele. E 75% de chance de ser um repetido. Fudeu, meu irmão. Fudeu. Caralho, eu tô fudido aqui, meu irmão. Mas tá bom. Peguei três, tá ligado? Os três ali, porra, é bom pra caralho. Não vou reclamar, né? Tipo, mas... Pô, podia ser quem eu queria, né? Ah, não. Aí, que mozada? Eu consegui mais 300 Stardust, beleza? Tipo, botando esse código aqui, ó. Esses dois, tá ligado? É, você colar os dois. Os dois não, tipo, colar um de cada vez, né? Beleza. E eu consegui mais 300 Stardust. Então, eu vou rodar essa porra toda. E seja o que Deus quiser. O que eu tô fazendo é o seguinte. Tipo, eu tô... Fazendo assim, quer ver? Especial coisa aqui, ó. Tipo, eu dou três giros aqui e três giros ali, tá ligado? E é isso. Vamos ver o que dá, né? Tá ligado? Aí, que mozada? Eu peguei o Katakuri também. Porra, beleza, mano. Já valeu a pena, tá ligado? Peguei quatro menores. Que isso? Tipo assim, não são... Tipo, veio um repetido, ok? Mas, mano, são quatro, tá ligado? Tipo, no caso, três, né? Pra ficar certo. Beleza. Mas, não vem quem eu quero, tá ligado? Eu sei que bom que o Katakuri é muito bom, tá ligado? No slow. Melhor que o Barba Negra. Fala que eu tô fodido pra upar ele. Mas, é isso. Continuar aqui girando atrás dos meus... Meus queridinhos. E aqui, mozada. Peguei outro repetido nessa porra. Ah, mano. Fala que pra pegar o Tanger aqui vai ser muito difícil, tá ligado? Se eu tivesse rodado aqui, eu tinha pegado alguma outra coisa. Mano, eu vou dar um... Tá, beleza. Acho que é um... Beleza. Ainda bem que eu vim aqui, irmão. Que isso? Mano, eu peguei muito bicho de coisa, velho. Caralho. Que doideira. Tá, beleza. Não sei se foi sorte ou azar, né? Tipo, não pegar os que eu queria, mas... Consegui pegar outros. Supreme Leader. Mano, eu já tinha até pegado vários Frieza só pra upar o Cooler, tá ligado? E ele não veio. Se da puta, velho. E é isso, mano, velho. Veio todos os outros e não veio o que a gente queria, tá ligado? Tipo, ó. Porra, velho. Eu tô muito puto. Mas eu tô feliz, tá ligado? Ó. Veio Broly. Beleza. Dois, no caso, né? Veio a porra do... Raditz. Não sei se é bom também. Não veio, meu querido Cooler. É o que me deixa muito triste. Beleza. E esse aqui eu não faço nem ideia de quem é essa porra. E no outro a gente pegou os três. Ou seja, a gente pegou... Dois Broly. Um, dois. Raditz. Três. Irmão, nós pegamos seis bonecas de Stardust italiano. Seis não, sete. Aqui eu peguei um... Jonathan Josh tá aqui. Peguei ele repetido. Então, pegamos sete, meu nome. Tá bom. Tipo, não foi o que a gente queria, mas foi muito bom, tá ligado? Podia ser pior, irmão. Podia ser pior. Mas... É isso, tá ligado? Aí, aqui, meus irmãos, eu limpei o inventário. Tirei os três e quatro estrelas. Aqui tem esse Raditz. Esse de onde? Pô, beleza. Coisa. Caralho, dá 29 mil de dano? Tem cinco. Será? Parece interessante. Eu vou dar uma olhada depois na wiki. O Jonathan. Cinco card de dano, beleza. O bagulho é aqui, né? Seis estrelas, seis estrelas. O bagulho pega... Fica maneiro. Mas ainda não, beleza. Vou testar o Katakuri, né? Katakuri, eu acho que já dá slow nesse... Peguei... Ah, só precisa de um Luffy? Não é possível. Só um Luffy? Mas é um Luffy seis estrelas, não é? Isso que é aquele... Snake, né? Não é difícil fazer. Até porque... Ele tá aí. Então eu tenho que pegar três dele. Beleza. Um. Já pegamos, beleza. Vamos ver aqui. Como é que dá Evolve nele? Já dá quase, beleza. Preciso de três. Ok. Ou podia ser assim, né? Não. Tem que ser com o outro, beleza. É... Vou pegar... Vamos ver. O Broly. Muito bolado com o Broly. Eu tenho quase... Dá pra... Opa! Mas eu não vou opar, porque eu não sou doido. E... Foi isso, né? Ah, não. O Gohan Beast, porra. Olha aqui. Não precisa de outros dois Gohan, né? Sacanagem isso, tá? Mas... Beleza. Dá tranquilo de fazer, já que eu já tenho os bagulhos ali. Basicamente isso. Agora eu vou rodar atrás do... Peguei do loop aqui, né? Eu vou precisar. Beleza. GG pra caralho. E... Acho que é isso.